Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por quatro grupos de soldados, com quatro soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, presos com duas correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou, e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor A主 do Senhor para mim, com a 43%